Não, não pode conversar com você, viu? Por que, rapaz? Você só fala bandagheira, rapaz. Eu tô te falando a verdade. Não, não. Eu vou conversar com o Juliano, conversar com o Luiz Carlos, tudo direitinho. Você vai conversar com a turma toda agora. Ó, o importante... Vamos falar agora francamente aqui. O importante, o importante... Você tá bem? Você tá bem? Ele não escuta muito bem. Eu caio. Eu caio. O que espera de mim é só porcaria. Não. Porque eu já tô no fim da vida, caiu. A minha idade tá avançada, caiu. Eu não posso fazer um coisa de nada, nada, nada. Fico todo estragado. Então... Eu...